Olá, queridos amigos que acompanham o canal, hoje vamos falar sobre essa ópera bufônica que foi essa primeira semana de agosto de 2019, onde os Estados Unidos da América tentaram com todas as forças novamente impedir a próxima grande crise que está prontinha para explodir então baixaram juros aí, uma coisa que não fazem desde 2008, que a gente já falou muito no canal e já estão prometendo também um quantitative easing para setembro, o que vai piorar mais ainda a situação tá certo pessoal, então vamos passar pelas principais notícias e o mais importante que a gente fala que o mercado financeiro lembra muito o nosso subconsciente, porque quando a gente está mal internamente pode falar para todo mundo que está bem, mas o subconsciente prega algumas peças aí então a gente não dorme, aquela coisa toda, e o mercado financeiro é a mesma coisa as mídias, os governos falam que está tudo bem, mas sempre tem alguns índices aí como o VIX e o ouro que disparam conforme essas grandes mídias vão mentindo então se a gente se atentar sempre a esses índices, realmente não tem como burlá-los tá certo pessoal, então vamos mostrar aí o corte da taxa dos Estados Unidos, que foi um absurdo o corte na taxa do Brasil também, que mostra aí um novo mundo, um novo cenário em todo o sistema financeiro mundial inédito realmente, pelo menos o tempo aí que a gente conseguiu, que a humanidade conseguiu registrar e para finalizar vamos mostrar aí toda a subida do dólar nos Estados Unidos e no mundo na verdade do ouro nos Estados Unidos e no mundo e a subida do dólar aqui no Brasil, mostrando mais uma vez o tamanho da descrença aí de todos os players do mercado nesses mercados aí que estão tão inflados com capital fácil, tudo indo para as bolsas de valores, as grandes bolhas aí imobiliárias então esse realmente é o foco aí do nosso vídeozinho vamos falar dos cortes e também do último estocada aí no coração do mercado que o Trump deu no final da semana que realmente impôs mais tarifas ali nos produtos chineses e conforme a gente está falando muito aqui no canal estamos fazendo uma nova série onde está o dinheiro muito importante que todos assistam porque mostra exatamente o tamanho do poder dos Estados Unidos ainda no mundo e como essa relação aí China-Estados Unidos é complicada na verdade é a relação mais poderosa que existe e qualquer mínima faísca nessa relação realmente pode trazer traumas aí, problemas para o mundo irreversíveis tá certo pessoal? então a gente vai sempre, para finalizar a nossa introduçãozinha lembrando aí que a gente tem uma comunidade e mandem aí um e-mail nesse endereço que está aí na descrição do vídeo e uma comunidade muito boa, está crescendo cada vez mais cada vídeo que a gente faz está subindo muito então mandem um e-mail para esse endereçozinho que a gente devolve aí com um termo de responsabilidade de respeito mútuo e já é incluído aí no canal só pedimos um pouco de paciência que realmente tem muitas requisições essa semana pela primeira vez a gente passou aí a quantidade que a gente consegue realmente incluir então está demorando um pouquinho se em uma semana ou duas não for incluído mandem um ou outro e-mail então podem mandar aqui no canal mesmo que a gente dá uma olhadinha aí tá certo pessoal? então vamos começar aí com essa primeira notícia a gente acha que essa notícia aí da InfoMoney foi a que mais representou esse corte aí porque realmente traz muita informação e para começar esse título, né? Fed corta a taxa de juros nos Estados Unidos pela primeira vez desde 2008 então a gente exatamente pegou essa notícia entre todas que saíram sobre o corte exatamente para a gente ter essa ideia de que a última vez que os Estados Unidos fizeram isso foi lá realmente na crise que estava num mercado como a gente fala muito, muito aqui estava um cenário muito parecido com o nosso ou seja, todos os ativos aí batendo recorde de valorização a inflação não se manifesta porque não é o povo que está comprando muito pelo contrário está indo tudo para bolhas especulativas então essa referência aí de agora para 2008 é simplesmente perfeita então diz lá Banco Central reduziu os juros de 25 pontos base para a faixa entre 2 e 2,25 o Comitê Federal de Mercado Aberto FONC, que a gente também fala bastante aqui na sigla em inglês decidiu nesta quarta-feira cortar a taxa de juros nos Estados Unidos em 25 pontos base para a faixa entre 2 e 2,25% essa é a primeira vez que o Federal Reserve Banco Central norte-americano reduz os juros no país desde 2008 dois dos dez integrantes do FONC não votaram pelo corte olha só, bem 20% só não concordou no comunicado o FONC citou implicações da evolução global para perspectivas econômicas bem como pressões inflacionárias moderadas como justificativa para a decisão como a gente sempre fala aqui no canal é muito importante a gente ter em mente que os juros sempre são cortados exatamente quando a economia está ruim então para você liberar mais dinheiro para o seu povo a um juros a um custo mais baixo de dinheiro então você diminui esses juros para as pessoas aí comprarem mais e movimentar a economia então é um contrassenso absurdo absurdo se cortar neste momento porque os Estados Unidos estão com pleno emprego pessoal se você tem uma nação com pleno emprego e não está havendo consumo o que você pode fazer é o que a gente sempre fala seria necessário chamar todo mundo todos os players aí da economia e realmente falar pessoal vamos parar de colocar tanto dinheiro em bolha em mercado especulativo e vamos dar realmente mais dinheiro para a população mas é óbvio que ninguém quer fazer isso então estão tentando essa mandracaria horrorosa aí de você cortar os juros mesmo já tendo um pleno emprego para ver se estimula exatamente o consumo então é algo que a gente talvez histórico aí no mundo nunca tenha ocorrido isso e sempre que a gente fala de algo histórico em economia é realmente muito tenebroso para a gente ficar realmente com receio porque sempre que algo que nunca ocorreu na economia dificilmente é para o bem sempre é para uma crise aí sem precedentes então ele continua lá o comitê disse que o estado atual de crescimento é moderado e o mercado de trabalho está forte mas decidiu afrouxar a política de qualquer maneira ainda acreditável exatamente o que a gente está falando é pessoal então quando a gente vê no comunicado exatamente aquilo novamente a importância de ter as bases quando a gente vê no comunicado aquilo que a gente acha só pelas bases realmente é muito recompensador os diretores destacaram ainda que os ganhos de emprego foram sólidos em média nos últimos meses e a taxa de desemprego permaneceu baixa como é bom novamente ver aí o que a gente sabe na teoria o próprio Funk falando no seu comunicado o Fed deixou ainda a porta aberta para futuros cortes olha só pessoal que a gente sempre fala os Estados Unidos farão o que for preciso para evitar a crise nem que para isso quando a crise vier ela realmente extermine o mercado o mercado financeiro mundial dizendo que agirá como apropriado para sustentar a expansão à medida que continuará avaliando os dados recebidos a decisão de cortar as taxas também veio com o objetivo de terminar dois meses antes do plenajado a redução de títulos que o Banco Central detém em seu balanço esta ação apoia a visão do comitê de que a expansão sustentada na atividade econômica as condições fortes do mercado de trabalho e a inflação perto do objetivo simétrico de 2% como pode uma inflação de 2% com pleno emprego são os resultados mais prováveis mas a incerteza sobre essa perspectiva permanece descomunicado então maravilha né pessoal realmente ele assentou tudo que a gente comentou e ele tem mais um complemento balanço patrimonial além do corte de juros o Fonk decidiu acabar com a redução de títulos que está mantendo em seu balanço após a crise de 2008 o Fed instituiu 3 rodadas de compras envolvendo títulos do tesouro e títulos lastreados em hipotecas chamados de quantitative easing essas rodadas levaram o balanço do Banco Central americano a ultrapassar 4.5 trilhões em determinado momento meus amigos olha novamente a importância assistam ao vídeo onde está o dinheiro do mundo pra gente não ver isso pessoal 4,5 trilhões ai muito dinheiro vamos embora não não vamos ter sempre a ideia 4.5 trilhões não é nada mais nada menos que 5% de todo o dinheiro que temos no mundo dinheiro não físico dinheiro de todas as formas imóvel tudo 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 então 5% é muito 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 dinheiro pessoal por isso que a gente insiste tanto na questão que nós temos que saber esses números não é mesmo então é realmente inacreditável desde outubro de 2017 o comitê começou a reduzir o tamanho desta carteira de títulos permitindo que um nível limitado de proventos aumentasse a cada mês enquanto reinvestia o restante a expectativa é que esta redução se encerrasse em setembro mas o funk que decidiu acabar com este movimento agora pois é meus amigos então essa notícia essa matéria realmente ficou muito bacana e novamente sem a gente nem ter lido o comunicado bateu todos os nossos conceitos que a gente tinha ok pessoal então aí com base nisso pensamos o seguinte que maravilha mais uma vez o mercado foi lá com o perdão da expressão abaixou as calças o Trump fizemos um vídeo que graças a Deus bombou essa semana sobre o que o Trump queria fazer com isso e realmente ocorreu exatamente conforme a gente descreveu nesse vídeo e então o funk o Fed todo mundo fez aquilo que o Trump queria sempre com base na próxima eleição dele é óbvio que nem que tenha que explodir o mundo para isso e olha aí a resposta do mercado aquilo que a gente falou você pode enganar a mídia a mídia nos engana o tempo todo a gente pode ser enganado por governos por bancos se você ligar lá em qualquer banco e pedir um conselho sobre investimento ele vai falar cara eu tenho um multimercado aqui para você genial cara deu 500% do DI no último ano nossa saiu o pobre aldeão e nossa eu vou ficar rico pronto e olha aí então todos podem falar mentir para nós adoidadamente mas olha aí esse é o senhor da verdade o senhor ouro e o senhor via X então o senhor ouro olha aí a reação dele o mercado todo pensava nossa temos realmente todo mundo comprado podemos fazer o que quiser e pronto olha aí o ouro explodiu então é óbvio que essa explosão exatamente foi devido a briga com a China que a gente vai falar no final mas de qualquer forma tendo o mercado feito exatamente aquilo tendo o Fed feito exatamente aquilo que o mercado queria é óbvio que a reação do ouro tinha que ter caído tinha que ter caído mas não caiu ele se manteve ali numa mesma proporção e novamente um espirro que foi mais uma provocação do Trump causou esse aumento enorme pessoal que quem tem aí umas barrinhas de ouro com certeza deve estar muito feliz essa pequenina explosão ela causa realmente uma rentabilidade muito boa tá certo pessoal então isso aí demonstra mais do que qualquer coisa que foi uma grande bobagem que o mercado assim como o nosso canalzinho aqui minúsculo não acredita mais o mercado realmente não acredita em nada e tá todo mundo só esperando a música parar pra sentar na cadeira muitas pessoas já sentadas e realmente não há como não tem como sair disso agora vamos analisar qual foi o impacto disso no Brasil o governo brasileiro está seguindo obviamente a tendência mundial de abaixar os juros a gente aqui é uma situação pior muitíssimo pior porque a gente tem um problema de desemprego crônico mais uma vez eu acho injusto falar que o problema é desemprego porque tem muitas muitas vagas abertas o nosso problema é de educação nosso problema é de massificação enquanto a gente estiver formando mini-socialistinhas que sabem quem foi Che Guevara quem foi Stalin quem foi Mao Tse Tung e não saber fazer uma conta e não saber a tabuada a gente vai ter esse tipo de problema então o Brasil sofre um problema crônico aí nossas escolas todas se tornaram realmente lugares de militância e ciência matemática portuguesa na verdade estão até mudando o português em nome da ideologia tem várias questões progressistas que eu não vou entrar para não causar nesse vídeo porque nosso intuito sempre são as finanças mas o caso do Brasil é completamente diferente nós temos vagas mas não temos quem as ocupe tamanha nível de ignorância que nosso país nossa educação se tornou as nossas universidades federais pelo amor de Deus não tem nem o que falar cada imagem que sai cada vídeo que sai uma é pior que o outro mas voltando novamente para as finanças a gente tem realmente aí um problema muito sério no Brasil muito mais sério que é realmente a economia não entra nos eixos a gente fala toda semana também que as reformas que estão sendo feitas se tiver uma reforma tributária então o Brasil tem tudo para decolar depois que vier essa crise mas infelizmente a gente sempre mostra também que os estrangeiros não estão investindo dinheiro em lugar nenhum muito menos nos países aí emergentes nos países subdesenvolvidos e essa é a nossa realidade todo esse boom da bolsa a esmagadora maioria aí são de capitais internos mesmo institucionais nossos grandes bancos aí que operam que estão bombando esse mercado mas não tem como também pode baixar os juros aqui é incrível parece que todos os grandes players aí realmente estão com medo esperando uma grande crise devido a essa questão estrangeira eu gostaria também de só citar um último exemplo essa semana eu fui ver um empreendimento imobiliário realmente muitíssimo é mais barato do que as últimas vezes que eu vi há uns dois anos atrás e novamente aquela papo de vendedor que nossa tá últimas unidades aí se você quiser e eu falei que não ia mesmo porque eu tenho medo do exterior e os nossos amigos ali os corretores quase morreram quando eu falei isso me procuraram absurdamente chegaram até a ser um pouco grosso comigo porque não acreditaram realmente que um cara tava indo embora um cliente aí que tava realmente empenhado parecia empenhado e ia embora então só pra mostrar aí um pequeno detalhe novamente como tá esse setor também horroroso de novo de novo só os fundos imobiliários então como que você o ativo não sobe mas o fundo sobe tudo especulação tudo especulação então a gente tá com esse problema pessoal de credibilidade de crença mesmo que as coisas vão funcionar da humanidade gente é uma crise realmente de conceitos assim sem precedentes tanto que novamente estamos batendo aí recorde quem viveu dois anos atrás era Temer era Dilma muito pouco tempo atrás na época lá do ápice da Dilma chegou a 14% gente a gente tá indo pra quase um terço do que a gente tinha de juros meu Deus como pode uma coisa dessa então realmente é um momento único e essa notícia novamente da InfoMoney quando é algo assim que pode ser dito eles realmente são muito bons e aí ele fala aí Banco Central corta a Selic em 50 pontos base 50 pontos base também é bastante pessoal de uma vez só não foi nem 25 foi direto 50 porque não adianta não tá adiantando para 6% após manter juros por 10 reuniões Copom reduz taxa básica para sua mínima histórica olha aí o que a gente tá falando mínima histórica comitê de política monetária Copom decidiu nesta quarta-feira cortar a Selic em 50 pontos para 6% levando a taxa básica de juros para sua mínima histórica pessoal apesar do corte ser esperado parte dos analistas esperava com uma redução menor de 25 pontos olha só o Banco Central manteve os juros no país por 10 reuniões seguidas em um ciclo que teve início em março de 2018 a inflação abaixo da meta olha só pessoal novamente inflação abaixo da meta que coisa como que o mesmo fenômeno norte-americano ocorre com exatidão aqui e lá tem em pleno emprego aqui realmente tem muita gente desempregada mas não adianta o consumo a crença está muito embaixo então isso ocorre mesmo a fraqueza da atividade econômica e a aprovação da reforma da previdência em primeiro turno na câmara dos deputados abriu espaço para este corte ainda sem força a avaliação de que a selic pode encerrar o ano em nível ainda mais baixo já é discutida no mercado pessoal novamente podem acreditar aí nesse canal isso ainda vai ser baixado muitas vezes até que chegue a grande crise porque não há o que fazer não há você pode baixar quanto quiser que não vai afetar a inflação novamente se baixa sempre os juros quando você não consegue fazer mais nada então a inflação não vai aumentar mesmo que seria um risco para você continuar baixando mas não vai isso não vai acontecer porque o consumo não vai voltar no comunicado do Banco Central ressaltou que o cenário externo mostra-se benigno olha só pessoal como que pode o Banco Central falar uma coisa dessa em decorrência das mudanças políticas monetárias nas principais economias apesar disso a autoridade monetária diz que os riscos em relação a uma desaceleração da economia global permanecem sobre o cenário doméstico o Copom reconheceu que as reformas e ajustes necessários na economia brasileira tem avançado por outro lado o Banco Central enfatiza que a continuidade desse processo é essencial para a queda das taxas estruturais e para a recuperação sustentável da economia pessoal isso também é muito importante a gente entender a gente sempre novamente sem querer entrar em governo sem querer entrar em nada disso pelo amor de Deus em política em Bolsonaro em PT porque isso aí causa realmente guerras aí nos vídeos na internet mas é indiscutível pessoal indiscutível que se tivéssemos um governo de esquerda um governo progressista nós estaríamos numa situação muitíssimo pior novamente economicamente talvez as artes talvez a parte humana nos museus estariam melhor eu não sei porque não é uma parte que eu conheço a criminalidade as questões sociais não é uma parte que eu domínio e esse não é o intuito desse vídeo e desse canal estamos falando de finanças então se tivesse ali uma equipe um governo que não estaria realmente empenhado em fazer mudanças estruturais como foi a reforma da previdência e como foi a reforma trabalhista o Brasil estaria em uma situação calamitosa economicamente calamitosa vocês imaginam além de tudo isso que a gente está falando você está subindo os juros por causa que o exterior está com receio do seu país seria o pior dos cenários de longe de longe então é muito positivo que num cenário desse de fraca economia a gente possa abaixar os juros porque não há desconfiança fiscal se houvesse uma desconfiança fiscal que é típica por que vocês acham que todos os partidinhos ali de esquerda foram contra exatamente porque eles queriam que o país obviamente explodisse com o Bolsonaro e eles voltassem com tudo meus amigos então é muito importante a gente ter isso em mente as pessoas que reclamam da previdência de tudo mais novamente se falar da questão social parabéns a gente não tem nem como opinar porque nós desconhecemos mas se falar de finanças seria realmente o fim do Brasil a gente realmente ou com certeza ocorreria o impeachment do Bolsonaro e teria que começar tudo de novo uma nova equipe técnica uma nova equipe econômica e aí realmente o Brasil estaria numa situação muito pior tá certo pessoal então só pra finalizar aqui essa essa matéria que tá muito bacana a gente só vai ler alguns trechinhos aqui do comunicado da íntegra e que ficar aqui são muito inteligentes aí pra gente saber tá bom na verdade um pequeno trecho aqui sensacional sensacional mesmo de tantas linhas de tantas páginas a gente vai pegar um trechinho só que é realmente tudo que a gente sempre fala aqui no canal o comitê ressalta que em seu cenário básico para inflação permanecem fatores de risco em ambas as direções por um lado o nível de ociosidade elevado pode continuar produzindo trajetória prospectiva abaixo do esperado por outro lado uma eventual frustração das expectativas sobre a continuidade das reformas e ajustes necessários na economia brasileira pode afetar prêmios de risco e elevar a trajetória da inflação no horizonte relevante para a política monetária o risco se intensifica no caso de reversão do cenário externo benigno para economias emergentes o comitê reconhece que o balanço de riscos para a inflação evoluiu de maneira favorável mas avalia que o risco ainda é prepoderante pessoal o que isso aqui traz de novo em relação a tudo que a gente já falou nesse vídeo e em relação a tudo que a gente fala isso que nós estamos vendo aqui essa economia atual que a gente vê no Brasil ela é 100% dependente dessa grande crise que nós tanto falamos aqui não explodir né pessoal não explodir se uma crise dessa estourar isso pode causar aquilo que a gente sempre fala de aumento do risco do país né e aí teríamos realmente que aumentar os juros e aí cai naquilo que eu acabei de comentar aí se tivesse um governo progressista né se a gente tiver um marasmo econômico como nós estamos vivendo um desemprego enorme e ainda uma crise internacional né o que que vai acontecer nós ainda vamos ter que aumentar realmente os juros né então é o pior de todos os cenários porque além de tudo o empresariado que não está empolgado em investir no Brasil agora aí ele vai desistir de uma vez por todas né porque o custo realmente de juros vai ficar alto para ele investir e fazer realmente inovações aí estimular a economia então aí sim a gente vai ver uma parada completa de tudo né então novamente pessoal vamos ter sempre manter o foco tem muita gente que reclama né que o nosso canal aqui ah mas eu estou precisando de capital né porque se vier uma crise aí como que eu vou fazer né eu não tenho dinheiro muito pelo contrário pessoal se você tiver bem posicionado numa crise desse tamanho o retorno que você vai ter financeiro é muito maior do que se você estivesse no mercado né especulativo que em alta né então uma grande crise como essa gente é aí que se fazem né os verdadeiros milionários novos eles sempre se fazem nas crises por isso que a gente fala no canal que o verdadeiro investimento em mercado de capitais ele é fundamentalista né porque a curto prazo aí se você ficar fazendo trade você consegue alguma coisa mas mudar mesmo de patamar financeiro e patrimonial é só em crise né se você tiver muito bem ali posicionado conforme aí nossa playlist novamente de 2015 né a grande oportunidade passou se você tiver bem posicionado na crise em metais em moedas em índices que são contra o mercado os nossos puts aí em opções que a gente sempre fala você consegue multiplicar o seu capital e muitas vezes durante essa crise exatamente pra voltar a comprar as ações que estarão em preço de banana que você pode comprar lá em uma loja de 1,99 você compra uma ação da Petrobras então gente a gente tem que ter foco nisso não pra ficar desanimado triste não 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 se a gente estiver bem posicionado na verdade é o maior ganho de capital que a gente consegue ter é exatamente nesse momento tá certo meus amigos e exatamente pra fechar essa questão do e aí deu certo né o governo foi lá de novo e tirou né olha que maravilha aí as pessoas vão ter dinheiro mais fácil na mão vão finalmente começar a investir em economia novamente pessoal novamente bases econômicas né conceituais se você as conhece você não toma susto não é mesmo então se tudo isso que a gente estivesse falando realmente está certo a gente ia ter uma pequena amostra disso né como novamente né o nosso subconscientezinho ali que não deixa a gente dormir quando tem algum problema o ouro ou o dólar né então olha aí a situação do dólar né logo depois que diminuiu a taxa né então seria um grande estímulo para aí os investidores voltarem a acreditar no Brasil mas não foi o que aconteceu muito pelo contrário houve sim um aumento enorme do dólar que estava ali na base de 3,75 até menos e voltou praticamente 3,90 até o final de semana novamente a questão do Trump também ajudou muito ele falar lá da China mas não tem jeito pessoal não tem jeito né não foi suficiente mesmo e a gente espera na verdade a gente aqui do canal até fica um pouco pasmo que nós pensamos sempre que num primeiro momento né historicamente num primeiro momento realmente o mercado dá uma abraçadinha aí nessas ideias erradas e depois quando dá o estouro da manada todo mundo vai embora e abandona o barco mesmo né mas não é o que está acontecendo o que mostra como realmente a crise já está num estágio muito avançado e muito próximo porque realmente nem com essas medidas aí horrorosas para quem é fundamentalista está dando conta realmente né os ativos aí de proteção ou a procura por títulos de juros negativos ao longo de anos não está caindo e só está aumentando né então que prova novamente que não está adiantando muito aí essas maquiagens tá certo meus amigos então pessoal para coroar aí tudo isso que a gente falou vamos ler aqui uma matéria também do Financial Times né muito boa essa matéria que mais uma vez né essas mídias americanas apesar de fazer parte do establishment completamente né como quem lê essas mídias são muito 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 poucas pessoas como nós aqui que somos biruta eles às vezes falam umas verdades né que nem a mídia do Brasil que é 100% cega né então para investidores maiores aí eles contam umas verdades a gente vai ler aqui uma notícia do Financial Times que é sensacional eles dizem o seguinte investidores e empresas estão perdendo a fé em mercados públicos olha só tudo que a gente sempre fala né há muitas razões para ser uma empresa pública desde a facilidade de levantar capital até a capacidade de compensar fundadores e funcionários com opções de ações mas há também um número crescente de razões para não ser essa verdade se reflete em novas estatísticas que mostram que entre 2000 e 2018 hein duas décadas aí o número de empresas apoiadas por private equity nos Estados Unidos subiu de menos de 2 mil para quase 8 mil as empresas de capital aberto nesse período em contraste caíram de 7 mil para cerca de 4 mil segundo o Instituto Milken isso também é muito importante a gente ter em mente né pessoal novamente como os governos aí duas décadas é muita coisa mesmo então como essa credibilidade tem caído não é de agora né agora seria aí uma coroação mesmo o ápice de toda essa descrença que vem se formando com todas essas bobagens aí né Keynes até viraria no no caixão aí nunca imaginaria que chegaria o que estão fazendo hoje hoje e nos últimos décadas novamente aí em 2008 né que foi o golpe de misericórdia no capitalismo temos o vídeo aí S2 e S03 que fala sobre isso globalmente os proprietários de ativos colocaram cerca de 14% de seus ativos em mercados privados principalmente private equity e imobiliário praticamente nada há duas décadas segundo Will Stowers uma empresa de gerenciamento de risco ele prevê que isso aumentará para 20% em 10 anos certamente a liquidez nos mercados públicos globais de ações e títulos caiu desde 2008 o que muitos reguladores citam como sua grande preocupação de risco financeiro no mundo enquanto o financiamento para negócios privados cresceu na medida em que tudo isso corrói o sistema de mercado público que é o principal veículo através do qual os indivíduos podem se beneficiar da criação de riqueza em muitas sociedades modernas não é apenas uma preocupação econômica mas também política muitos líderes de empresas públicas citam os problemas do capitalismo trimestral como um dos principais impulsionadores dessas tendências ao modo ao longo da última década a pressão dos ativistas e de acionistas aumentou muito isso forçou alguns executivos a tomar decisões para aumentar os preços das ações de curto prazo que podem não estar no interesse de longo prazo de uma empresa há muitas outras desvantagens em ser público hoje em dia na área do investimento sustentável populismo e me too os CEOs e conselhos estão sob tremenda pressão para declarar seus valores eles devem mostrar progresso na diversidade que pode significar coisas diferentes em diferentes países abraçar o capitalismo das partes interessadas e claro articular e executar estratégia corporativa inteligente em meio a mudanças geopolíticas e econômicas tudo isso deve ser feito enquanto as empresas garantem que estão protegendo o preço das ações ainda é um dever fiduciário mantê-lo o mais alto possível não é de admirar que o CEO da empresa pública média tem uma vida útil de cerca de 3 anos enquanto isso há muitas vantagens em ser privado pesquisas há alguns anos comparando o comportamento de investimento de empresa privada e pública de tamanhos e tipos semelhantes descobriram que as empresas privadas podiam investir cerca de duas vezes mais em despesas de capital produtivo a principal diferença parece ser a pressão que as empresas públicas estão recebendo dos investidores nos mercados públicos um resultado foram um trilhão de dólares que as empresas americanas pegaram em recompra de ações no ano passado a defesa tradicional é que esse é um bom uso dos fundos corporativos na ausência de oportunidades de investimentos que aumentem o valor mas também está dizendo que esse despejo de caixa foi feito quando o mercado estava perto do seu pico um momento estranho para argumentar que as ações de uma empresa ainda tem espaço para subir a dívida corporativa também subiu para níveis recordes já que muitas firmas se engajaram em uma arbitragem tributária na qual os lucros são destinados a contas no exterior enquanto a dívida é aumentada a taxas recordes baixas para pagar os investidores em casa uma bolha de dívida de empresas públicas é um dos outros grandes riscos financeiros no horizonte sempre falamos sobre isso tudo isso faz com que talvez uma maior questão econômica ocorra em nosso tempo como reformar o capitalismo e restaurar a confiança nas democracias liberais do livre mercado dá para acreditar pessoal que uma coisa dessa está no financial times esse canalzinho aqui até que está acertando os populistas não são os únicos que perderam a fé nos mercados públicos a confiança dos investidores também diminuiu essa tendência preocupante deve ser um foco para os políticos de ambos os lados do Atlântico pessoal olha só então o que a gente está lendo aqui que investimento em empresa pública caiu muito porque tem muito investimento em empresa privada que legal que bacana olha só realmente público é tudo que é ruim todo mundo odeia governo porque o público maravilha a gente também do canal não é muito chegado mas que coisa né pessoal então vamos ver o que a gente sempre fala e nessa materiazinha aqui também ele meio que reforçou tá certo isso realmente é verdade mas vamos lá as empresas privadas estão extremamente endividadas falou claramente aí na matéria eles fazem um monte de uso contábil para reinvestir esse valor para na verdade especular botar mais dinheiro em mercado especulativo fazer bastante empréstimo de tudo que a gente fala aqui toda semana no canal nós temos aí uma grande bolha de crédito em empresas então o que vai acontecer quando essas empresas maravilhosas do setor privado explodirem porque são totalmente irresponsáveis o que vai acontecer opa novamente vamos ver aí o especial de 2008 calma fiquem tranquilos o povo trouxa sempre babaca amantes de Big Brother estão olhando para a televisão vendo o Big Brother enquanto isso o que a gente vai fazer o governo vai lá e vai salvar obviamente todas as empresas senão a humanidade termina então o que vai acontecer de novo o mercado realmente privado é maravilhoso mas quem vai salvar no final das contas é o mercado público que coisa novamente pessoal então assistam lá essa série está muito boa mesmo ES02 ES03 o que aconteceu ali pessoal que realmente foi o fim do capitalismo e novamente está causando tudo isso que a gente está vendo as empresas então que estão com problemas crônicos o governo vai lá compra a parte podre compra os empréstimos que não consegue pagar e aí um outro conglomerado privado compra o resto mas que resto? a parte boa imagina você ter uma padaria no seu bairro que está cheio de dívida e você se interessa e comprar um negócio cheio de dívida é complicado não fica tranquilo o governo compra a parte das dívidas aí você só fica com o filé os funcionários você fica com o espaço você fica com a metodologia que está funcionando e aquilo que não está ah, putz, sei lá fazer café da manhã não está funcionando você não faz mais mas vender cerveja à noite está funcionando você vende a cerveja à noite olha que maravilha então tudo que é ruim da empresa o governo compra e aí você fica com o que é bom olha que beleza foi exatamente isso que a gente fez lá assistam o Bernstein que foi o primeiro banco comprado pelo maior banco dos Estados Unidos totalmente quebrado falido cheio de problema lá do subprime o governo foi lá comprou tudo que era título do subprime e esse primeiro banco dos Estados Unidos ficou com a parte boa que maravilha o que a gente pessoa física não pode ter acesso a negócios como esse então essa questão mostra mais uma vez o tamanho da incoerência do mercado e como a gente está realmente arriscado a ter problemas sérios está certo pessoal então vamos com mais uma noticia aqui também do Financial Times muito boa também que vai completamente de encontro é o que a gente fala os bancos centrais compraram o recorde de 15,7 bilhões em ouro nos primeiros seis meses do ano em um esforço para diversificar suas reservas em relação ao dólar norte-americano enquanto as tensões comerciais globais continuam a crescer dados divulgados pelo Conselho Mundial do Ouro nesta quinta-feira mostraram que os bancos centrais liberados pela Polônia China e Rússia que a gente fala pouco aqui no canal compraram 374 toneladas de ouro a maior aquisição do metal precioso registrado por instituições públicas no primeiro semestre do ano os bancos centrais responderam por quase um sexto da demanda total de ouro no período o padrão avança na atividade do ano passado na qual os bancos centrais acumularam mais ouro do que qualquer momento desde o fim do padrão ouro em que um país poderia vincular o valor da sua moeda ao metal precioso em 1971 novamente pessoal como a gente fala do padrão ouro ontem mesmo fizemos um vídeo onde está o dinheiro do mundo sobre o padrão ouro também a mudança de atitude em relação ao ouro desde a crise financeira foi ressaltada por uma decisão do banco central europeu na semana passada de suspender um acordo para limitar as vendas de ouro já que as instituições da região não estão mais vendendo grandes volumes e agora são compradores líquidos na geral no geral a demanda ano a ano por barras aumentou 8% para 1.123 toneladas no segundo trimestre impulsionado pelas compras do banco central e pelos investidores que se acumulam nos fundos negociados em bolsa apoiado pelo ouro duvidosos comentários dos bancos centrais instabilidade geopolítica e aumento dos preços do ouro encorajaram investidores a aumentar com as participações de ouro da ETF subindo 67,2 toneladas no segundo trimestre para um pico de 6 anos de 2,548 toneladas a demanda foi apoiada por uma recuperação no mercado de joias na Índia no segundo trimestre com uma demanda anual crescendo 12% para 168 toneladas no entanto com o preço de junho subiu acima de 1.400 dólares por onça pela primeira vez em 6 anos olha só 6 anos a demanda por ouro nos mercados de joalheria e investimento em varejo diminuiu junho foi um grande mês para o ouro não me diga disse Alistair Hewitt olha quase crol hein pessoal para quem é ocultista aí chefe de inteligência de mercado do WGC embora o turno Dolphish que a gente sempre fala do Dolphish aqui os bancos centrais tentando bombar a economia que não estão conseguindo mais do Fed tenha sido o fator chave para isso ele também se baseia em um primeiro semestre forte que viu a demanda do ouro atingir uma alta de 3 anos sustentado por uma compra extremamente forte do Banco Central o Federal Reserve Fed Banco Central dos Estados Unidos anunciou na quarta-feira seu primeiro corte na taxa de juros por mais de uma década o que justificou com base na inflação abaixo da meta a redução de 0,25 foi amplamente esperada os fundos listados no Reino Unido foram responsáveis por 3 quartos dos produtos de ouro negociados em bolsa comprados por valor isto foi impulsionado pelo desejo de se proteger contra a incerteza sobre o resultado da eleição de liderança do Partido Conservador do Reino Unido a preocupação com uma saída desordenada da União Europeia e uma queda acentuada no valor da libra esterlina nossa olha só até a libra esterlina caiu o valor uma das moedas mais importantes do mundo os investidores alemães que a gente tem um vidinho aí também pessoal só disso estão desesperados também comprando o título de 20 anos com juros negativos meu pai do céu os investidores alemães também se amontoaram em ETFs apoiadas em ouro disse o WGC em meio a preocupação com a vulnerabilidade do setor manufatureiro a guerra comercial entre Estados Unidos e China o WGC espera políticas monetárias mais frouxas e incertezas geopolíticas desde a guerra comercial entre China Estados Unidos Irã e Brexit para manter a pressão sobre os bancos centrais para construir reservas de ouro e para investidores em busca de ETFs apoiados em ouro demanda do consumidor pessoal novamente é um grande prazer aí né quando a gente vê tudo que a gente fala toda semana na verdade quase todo santo dia aqui nesse canal a gente vê os bancos centrais né se posicionando dessa forma realmente vai completamente de acordo com o que a gente fala então se os bancos centrais liberam créditos aí montanhas de dinheiro por um lado por outro estão comprando grandes quantidades em ouro exatamente porque ninguém 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 acredita mais nesse mercado tá certo pessoal bom acho que foi aí né notícia suficiente para demonstrar as nossas teorias é sempre bom realmente quando as pecinhas aí se encaixam né de uma forma macro sendo o CEO aí do mundo como a gente sempre fala e esse esse capítulo realmente aí dos nossos especiais aí da grande crise eles se concentram nessa questão realmente dos problemas que tiveram essa semana mas já vamos dar um spoiler aí né para a próxima semana que é exatamente essa guerra aí do Trump com a China então como pode né novamente por um lado você sabe que você está tendo problemas seríssimos na economia e por outro você vai lá você causa problema em uma parceria comercial entre os dois países mais importantes aí financeiramente do mundo sem menor dúvida isso realmente é algo terrível é exatamente o que a gente a teoria que a gente tem aqui no canal aí é por especulação a gente não gosta muito de especular mas a nossa teoria é essa se tiverem outras aí podem colocar aí na descrição do vídeo mas a nossa teoria é exatamente que caso ocorra né essa crise exploda antes da reeleição do Trump o Trump utiliza exatamente dessa briga comercial para falar né que o mundo foi destruído aí porque ele foi né machão foi valentão e peitou mesmo a China porque os Estados Unidos estavam caindo muito então quer a América grande de novo com essa bobagem toda dele e beleza ele tentar sair como herói ainda mesmo vindo a esse colapso então a gente até acredita que não foi à toa que ele diminuiu ali os juros pensando que ia ter um retorno bom o retorno não foi tão bom quanto ele esperava então ele partiu descaradamente para essa medida populista que óbvio óbvio que existem muitas discrepâncias ali nessas relações comerciais a própria China manuseia muito o câmbio dela de forma indevida muitas vezes mas é óbvio tudo que a gente está falando tudo que a gente está mostrando todo mundo correndo atrás de ouro é óbvio que nesse não seria o momento certo de você chamar um adversário desse para briga sendo que o mundo já não respondeu bem a sua última cartada então ele meio que partiu para tudo ou nada tá certo pessoal mas isso novamente não vamos seguir para a linha especulativa de guerra dessas coisas que a gente começa a entrar num terreno sombrio que não é o foco desse canal então nós não acreditamos em guerra realmente física nada disso porque se isso acontecer a gente pode pegar umas duas espingardinhas uns miojos e ir para as montanhas porque acabou o mundo então não é esse sentido o sentido realmente é mais sempre é a questão econômica então é mais mesmo para se proteger da questão econômica então a gente só vai ler um artigozinho aqui de todos que a gente achou foi o melhor então ele fala aqui né China promete a gente já está falando das represálias da China né dizendo aí como isso não vai ficar por aí China promete represálias após ameaça de Trump impor novas tarifas na quinta-feira Trump afirmou que os Estados Unidos vão adotar tarifa adicional de 10% sobre 300 bilhões de dólares em produto da China a China respondeu rapidamente Donald Trump e ameaçou nesta sexta-feira adotar represálias contra o governo dos Estados Unidos que encerrou uma trégua que encerrou uma trégua na guerra comercial entre os países com o anúncio de uma ampliação de tarifas sobre todas importações chinesas todas Trump diz que os Estados Unidos adotarão tarifa adicional de 10% sobre 300 bilhões em bens da China o governo chinês advertiu que não terá outra alternativa a não ser adotar medidas de represária se o presidente Donald Trump concretizar sua ameaça mas não detalhou a natureza das eventuais medidas em um comunicado o Ministério Chinês do Comércio acusou Washington de infligir gravemente o consenso alcançado por Trump e o presidente chinês Xi Jinping em junho com o objetivo de retomar as negociações e então por isso que a gente também não se apega muito a isso pessoal porque o Trump ele vai e vem nessas questões a seu bel prazer à medida que ele acha interessante ou não então é mais galhofa realmente para se proteger e se explodir alguma coisa e falar que ele não teve culpa em uma série de tweets o presidente americano que aspira em um segundo mandato afirmou na quinta-feira que sua administração pretende aplicar a partir de 1 de setembro uma pequena tarifa adicional de 10% aos 300 bilhões de dólares de importações chinesas até agora isentas o anúncio de Trump provocou um verdadeiro cataclisma no mercado as bolsas europeias operavam embaixo na sexta-feira e a cotação do petróleo perdeu quase 8% na quinta-feira em Nova York pena que os nossos pozinhos são para o fim do mundo né pessoal senão a gente já tinha ganhado um bom dinheiro nisso daí a reação nos mercados asiáticos foi idêntica a bolsa de Tóquio registrou queda de mais de 2% e Xangai recuou 1.41 isto não é preocupação disse Trump aos jornalistas sobre o impacto dos mercados eu esperava acrescentou Trump é o Trump né Trump acredita que o presidente Xi Jinping queria um acordo mas considerou que não seguia rápido o suficiente o presidente americano advertiu que pode aumentar ainda mais as tarifas afandegares sobre os produtos chineses caso o Pequim não aceite as exigências americanas e mencionou a possibilidade de ir além dos 25% todas as importações procedentes do gigante asiático se veriam assim sobretaxadas caso as futuras tarifas sejam aplicadas Donald Trump no entanto afirmou que as discussões devem continuar como previsto no início de setembro mas o presidente do conselho empresarial Estados Unidos China US teme que essa decisão leve o chinês a abandonar as negociações imagina né pessoal se com tudo isso que a gente está falando os chineses vão lá e abandonam as negociações o mercado já teria uma pré-crise muito grande mesmo Trump justifica sua decisão com o fato de que Pequim não cumpriu na sua opinião com dois compromissos muito importantes a grande compra de produtos agrícolas americanos e o fim das vendas de fentanil um apiácio muito potente protagonista da crise das drogas nos Estados Unidos do qual a China é um dos principais produtores olha que interessante né pessoal eu realmente nunca tinha ouvido isso Pequim anunciou na quinta-feira que comprou nas últimas semanas mais produtos agrícolas americanos e as negociações entre Estados Unidos e China pareciam ter sido retomadas em um clima relativamente tranquilo esta semana em Xangai na quarta-feira os dois lados mencionaram discussões produtivas para tentar acabar com uma guerra comercial iniciada há pouco mais de um ano então é isso daí pessoal basicamente realmente a gente acha que tem alguma coisa por trás não é possível que logo depois de abaixar os juros e ele não ter surtido efeito o Trump vai lá e faz isso dá uma porrada no mercado desnecessário então a gente realmente acredita que há claro coisas por trás mas isso realmente nos leva a crer que não são coisas boas são meio que eles tentando antecipar a crise por uma questão super honrada coerente e não realmente porque fizeram a bobagem com o sistema financeiro global tá certo pessoal então desculpem aí pela extensão do vídeo esse realmente ficou maior de domingo a gente vai lançar vai continuar publicando vídeos maiores e ao longo da semana a gente vai fazer vídeos menores mas sempre adicionando em playlists para quem gosta de vídeo cumprido poder dar o play e ficar ouvindo sem problema tá certo meus amigos então mais uma vez mandem aí o e-mail para a comunidade vamos aí cada vez mais crescer compartilhar esses conceitos para parar de ser enganado por essa mídia por esses governos e realmente manter o nosso patrimônio não perder aí em dívidas e apostas erradas aí nos mercados de capitais tá certo pessoal espero que tenham gostado compartilhem cliquem no sininho se inscrevam no canal um grande abraço um grande abraço